Olá, galera! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E, bom, no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o pesadíssimo Vista Chinesa da Tatiana Salem-Levy. Bom, gente, antes de a gente iniciar essa nossa conversa, eu quero falar pra vocês que Vista Chinesa é um livro que contém muitas cenas de violência sexual e física. Então, caso você tenha problema com questões como estupro, por exemplo, esse livro pode ter cenas muito fortes e que podem causar certos gatilhos. Caso você seja um leitor mais sensível, talvez esse livro vá mexer com vocês de maneiras não muito boas. Enfim, dito tudo isso, sobre o que é que vai se tratar, então, o Vista Chinesa? Bom, no Vista Chinesa a gente vai acompanhar o relato de um arquiteta para os seus dois filhos. E essa arquiteta vai, então, escrever uma carta sobre uma coisa que aconteceu com ela antes de ela ter esses dois filhos, que foi o seguinte. Essa arquiteta, todo dia, ela ia correr ali no Horto, que é um local do Rio de Janeiro, perto do Jardim Botânico, e ela todo dia subia no bairro do Horto para a Vista Chinesa, que é um dos pontos turísticos do Rio de Janeiro. Mas é um dos pontos turísticos mais inacessíveis, justamente por ser muito longe, que você tem que andar muito, e também por ser considerado um local perigoso. Mas ela sempre fazia esse caminho, sempre tinha achado tranquilo e tudo mais, até um dia em que ela sai num horário diferente do que ela costumava fazer essa caminhada, e acaba sendo estuprada e violentada por um homem. E esse acontecimento muda a vida dessa arquiteta para sempre. E no Vista Chinesa, a gente, então, vai acompanhar essa mulher lidando com esse evento traumático na vida dela, e lidando não só com o evento traumático, mas as consequências desse evento na vida dela. Então, no Vista Chinesa, a gente vai acompanhar a história dessa arquiteta tentando lidar com esse evento traumático e tentando lidar com os sentimentos futuros e os sentimentos presentes ali no corpo dela, que guarda ainda muito as marcas dessa violência que ela sofreu. E, bom, gente, essa é basicamente a sinopse do Vista Chinesa. Não tenho muito mais o que falar sobre a história desse livro, porque a gente vai acompanhar essa arquiteta lidando com esse trauma. E, assim, olha, o Vista Chinesa é um livro curto. Se eu não me engano, ele tem 110 páginas. Eu li ele no digital, mas eu sei que a versão física dele também é bem fininha. Mas é aquele tipo de livro curto que você não consegue ler de uma vez, porque é aquele livro que você precisa digerir. É aquele livro que não é confortável de ler. É aquele livro que você precisa parar em diversos momentos e refletir sobre aquilo. E, assim, eu achei o livro muito bem escrito. Eu achei a forma como a Tatiana Salenlevy conduz essa narrativa muito bem estruturada, muito ligada no real, né? De como é, enfim, uma pessoa passar por um trauma como esse. Eu nunca passei, mas já conheci pessoas que passaram por um trauma semelhante. Enfim, a gente vê esse relato dessa narradora no Vista Chinesa. É muito importante porque a gente consegue compreender um pouco mais de como é que funciona a vida de uma pessoa após um trauma tão grande como... como ser estuprada, por exemplo. E eu acho que a Tatiana Salenlevy, com essa narrativa ficcional, constrói muito bem. Eu acho fantástica a forma como ela escreve, a forma como ela coloca os acontecimentos, a forma como ela coloca como a personagem está se sentindo. É um livro muito bem construído. É um livro que tem muito uma ligação de como a pessoa traumatizada fica, assim, pelo menos nas coisas teóricas que eu já li, e conversando com pessoas que passaram por esse tipo de trauma. E eu achei esse trabalho da Tatiana Salenlevy, de contar uma história como essa, da maneira como ela conta, sensacional. Sério, gente. São poucos os autores que conseguem trabalhar essa questão do trauma e sem privar a pessoa que está lendo do que aconteceu. Porque hoje a gente vê muita gente querendo falar sobre essas questões, mas que gostam muito de maquiar, gostam muito de florear, etc. No caso da Tatiana Salenlevy, ela não faz isso. Ela conta ali aquela história, a gente acompanha os dramas daquela personagem. E a vida é isso, sabe? Não existe esse filtro de, ah, ter dedo para tratar sobre esse assunto, ter dedo para tratar sobre esse assunto que muita gente tem, etc. Eu acho que a Tatiana Salenlevy, no Vista Chinesa, faz um trabalho incrível de mostrar como é que uma pessoa se sente. Precisa fazer contorcionismos com a narrativa, etc. Ela só conta. E é isso. E eu acho isso muito incrível. E eu acho que o Vista Chinesa é aquele tipo de livro que fica preso, assim, na sua garganta. Que ele é um grito que precisa ser dado. É um grito que as pessoas precisam ouvir. No caso, os leitores. Muita gente acha que esse tipo de coisa é uma coisa inimaginável. De que estupro não é uma coisa comum, etc. De como assim no orto? De como assim num bairro super caro do Rio de Janeiro isso vai acontecer? Pois é, gente. Ninguém está seguro em lugar nenhum. E principalmente se for mulher. Então, assim, o que a Tatiana Salem-Levy levanta nesse livro é muito interessante e muito importante. Que é curto, mas é muito pesado no seu conteúdo. Muito pesado mesmo. E é um livro que te alerta, que te faz ver. Que te coloca pra ver o lugar do outro. Que te coloca pra ver como as coisas, elas não são tão simples. De que uma pessoa age de tal maneira, depois de um evento traumático, não é por conta de frescura ou por conta de estar enlouquecendo e nada disso. É porque um evento traumático, ele mexe demais com a pessoa. E o que a Tatiana Salem-Levy mostra no Vista Chinesa é basicamente isso. E feito de uma maneira muito impressionante. O trabalho da Tatiana Salem-Levy nesse livro é realmente assim. De cair o queixo, a forma como ela aborda todos os assuntos que ela quer abordar. A forma como ela constrói a narrativa dela. Eu achei fantástica. Eu achei muito bem escrita mesmo. E assim, é muito engraçado comentar sobre Vista Chinesa. Porque quando eu terminei de ler, eu lembrei de uma entrevista que eu tinha lido com a Tatiana Salem-Levy. Uma entrevista do Ricardo Viel com ela, né? Que tem até um livro chamado Conversa e Sobre Ficção. E ela tinha comentado da história desse livro, só que eu não tinha me tocado, assim. E quando você termina o livro, você descobre uma coisa que eu não vou falar pra vocês. Porque isso seria um baita spoiler. E eu acho que é importante você chegar no final do livro. Sim, tudo conectou. Eu me lembrei da entrevista e eu achei o livro mais fantástico ainda. Porque eu falei assim, caramba, como assim eu não tinha lembrado disso, sabe? Eu fui ler porque eu tinha ficado muito interessado pelo que as pessoas estavam falando sobre o Vista Chinesa. Eu nem sabia sobre o que ele se tratava, pra vocês terem uma ideia. Mas aí depois eu fui ligando os pontos e falei assim, cara, mas eu acho que eu já ouvi alguém falando sobre essa história, etc. Então, assim, pra mim, ler o Vista Chinesa foi uma surpresa dupla, né? De lembrar da entrevista com a Tatiana Salim-Levy que eu tinha adorado. E entrar em contato com a escrita dela, que é maravilhosa, que é muito boa. E, enfim, gente, eu só tava comentando isso porque foi realmente muito louco quando eu terminei de ler o livro, que eu lembrei e aí tudo fez sentido. Mas mesmo que você não tenha lido essa entrevista da Tatiana Salim-Levy com o Ricardo Viel, o livro ainda assim é muito potente. É um livro que te deixa arrasado. É um livro que passa por você e ele não passa batido. Ele mexe, mexe, mexe. É um livro curto, mas que não pega esse livro pra desopilar, não, porque não vai ser legal. É um livro que é feito pra você pensar. É um livro que é feito pra você refletir sobre um tema que é muito importante que a gente reflita, que a gente pense, que a gente questione e que a gente converse com as outras pessoas sobre isso. Porque, muitas vezes, a situação que a personagem passou no livro pode ter acontecido com alguém próximo de você e você nem saiba. Porque isso é bem comum, gente. É bem comum mesmo. Tanto é que a pessoa que eu conheço foi uma situação parecida com a do livro e a pessoa tinha vergonha de falar sobre o acontecimento. Hoje a pessoa fala abertamente, mas antes era mais complicado. Então, assim, é isso. Eu gostei demais desse livro. Mas é aquilo, recomendo pra vocês, mas com todas as advertências do mundo e que não leiam em momentos difíceis e nem em momentos pesados porque não é aquele tipo de livro que te traz fé na humanidade, tá? É aquele tipo de livro que te derruba. Mas é um livro muito importante que a gente lê. É um livro muito importante mesmo. É muito importante, muito importante. Enfim, gente. Leiam Vista Chinesa. Que mexeu comigo mesmo, assim. Eu fiquei pensando, estou pensando até agora. Tanto é que eu demorei pra gravar esse vídeo. É que eu ainda estou dirindo o livro. Mas, enfim, é um livro que eu acho muito importante. É um livro que eu espero que as pessoas leiam. Tatiana Salenlevy fez um trabalho genuíno nesse livro. É um trabalho, assim, de tirar o chapéu. E é isso. Isso é tudo que eu tenho pra falar pra vocês sobre Vista Chinesa porque eu quero que vocês leiam, tá? Mas advertidos que tem que ler em momentos bons, em momentos que você estiver tranquilo. Não é uma leitura pra você passar o tempo, saiba disso. Não é uma leitura que você vai ler pra relaxar, nada disso. Mas é uma leitura importante. E eu acho que todo mundo deveria fazer. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui, tá? Sempre um prazer estar conversando com vocês. Muito bom também estar compartilhando livros que eu considero muito importantes pra gente pensar a nossa sociedade, a gente pensar o mundo que a gente vive. E é isso. Leiam Vista Chinesa. Eu vou deixar o link da Amazon aqui embaixo pra vocês darem uma conferidinha, tá? Assim, eu recomendo vocês irem ler este livro no escuro, como foi o meu caso, que não sabia nem sobre o que se tratava o livro. Mas, enfim, dei um breve panorama aqui, mas também não entreguei muito da história. Eu acho que é um livro que vale muito a pena ler. Então, leiam Vista Chinesa. Como falei, vou deixar o link da Amazon aqui embaixo pra vocês darem uma conferidinha. Só lembrando que comprando pelo link aqui do canal você vai estar ajudando bastante. Mas também lembrando que você vai estar ajudando ainda mais esse canal aqui comprando esse livro na livraria mais próxima de você, caso você tenha condições de pagar o preço de capa dele. Porque é muito importante que, neste momento em que estamos vivendo, a gente ajude a manter as livrarias vivas. Seja na sua livraria de preferência ou seja na livraria mais próxima de você. Enfim, é bom que... Sempre recomendo que, caso você tenha condições, compre na livraria, que a gente vai ajudar muito. E eu ainda quero conhecer todas as livrarias do Brasil. Então é bom que, independentemente aí de onde você esteja no Brasil, compre na livraria mais próxima se você tiver condições, porque a gente pode se encontrar depois que isso acabar, depois que estivermos vacinados. Vem vacina, tomara que a gente se vacine logo. Fora Bolsonaro. E é isso, gente. Vou ficando por aqui, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.